DLZ TV aqui na casa do Lucas, o Lucas que representou da cena em mais uma competição regional, Lucas, como é que foi participar dessa etapa lá em Oswaldo Cruz? Foi bem bacana, porque reuni várias cidades dessa região aqui, né? Como nós somos uma cidade bem forte, conseguimos destacar bastante nessa primeira etapa que começou esse ano, vai ter próximas, né? E nós queremos cada vez aumentar mais nossa força, nossa habilidade, para continuar ganhando cada vez coisas melhores. O Lucas, essas três medalhas, Lucas, quais foram as provas que você participou lá em Oswaldo Cruz? Eu participei fora essa, acho que mais uma, mas eu não consegui muito destaque nela, mas fora essa eu consegui no salto em altura metade de bronze, que eu fui até bem, no 100 metros também consegui bronze e no salto em distância consegui ouro, com a minha marca boa, né? Consegui bastante treino e esforço. Lucas, você é uma das crias do Eliseu, que apoia tanto o atletismo da excelência, mesmo a gente sabendo que não tem tanto recurso, não tem tanto apoio, o atletismo da cena se destaca na região. Destaca-se assim, que nós vem sempre, mesmo que nós não tenha ganhado nada, nós conseguimos treinar com nossas coisas, nossas próximas ferramentas, e conseguir cada vez mais desempenho, e cada vez melhorar mais o atletismo, né? Mesmo sem muita ajuda. Obrigado, Lucas, por levar o nome de Draceno em mais essa competição. E o Lucas não ganhou só essas três medalhas não, gente, são três anos de atletismo, conquistando aí várias medalhas e troféus, como vocês podem ver. DLZ TV, fique informado com a gente. DLZ TV, fique informado com a gente.